O Egito que vem se tornando o maior exportador de laranja do Brasil. Embora o Brasil seja exportador do suco de laranja no mundo, o Brasil importa parte desse volume da fruta in natura que consome. Das 27 mil toneladas que importou no ano passado, mais de 11 mil toneladas vieram sair do Egito, o principal fornecedor de laranja do país. O interesse do Brasil pela fruta do Egito segue crescente. De janeiro a março deste ano, o Brasil importou 12 mil toneladas de laranja do Egito, volume superior a todo o que foi negociado no ano passado. Nesta semana, houve em São Paulo a maior feira do mundo dedicada a negócios relacionados à fruticultura. E algumas empresas brasileiras fecharam novos negócios, seus principais acordos para exportar a fruta ao Brasil. O Brasil importa a laranja do Egito desde 2019, quando ocorreu a aprovação dos protocolos fitossanitários entre os dois países. O Egito tem aí um acordo de livre comércio com o Mercosul desde 2017 e assim não paga uns 10% do imposto de importação que se cobra dos exportadores europeus. Nessa logística internacional de frutas que o Brasil tem desde 2008, o acordo entre o Egito e o Mercosul assegurou vantagens competitivas ao Egito em relação à Espanha, que também é considerada o principal fornecedor de laranja de mesa do Brasil até 2022. Desde então, os egípcios são líderes no fornecimento. Hoje, eles correspondem por 44% do volume de laranja que o Brasil importa. Depende aí da taxa de câmbio, a laranja dos egípcios chega a ser até 60% mais barata que o nacional. E ainda tem a vantagem de chegar ao Brasil nos meses de entre safra local. Para quem consome muita laranja, percebe que a gente tem um preço abaixo no mercado. A laranja é uma fruta acessível ao brasileiro e isso muito parte desse fornecimento, desse material, dessas frutas que vêm de fora e que tem um preço acessível no mercado para o brasileiro.